Cabo Anjo, nosso amigo, aqui em Diadema, ele passou uma denúncia pra gente de um local onde possivelmente tem peças de motos roubadas e frutadas. Pedimos apoio pra Divecar, EIC, da Polícia Civil, e vamos lá averiguar essa denúncia que chegou pro nosso amigo Cabo Anjo, aqui da cidade de Diadema. Informação que o indivíduo lá pode estar até armado? Exatamente, pode estar até armado, né Cabo? Verdade, a denúncia consta que ele possui um Devolver 38, onde inclusive ele empresta pra outras pessoas praticarem delitos, praticarem crimes ali na região. A equipe desembarca na frente do estabelecimento suspeito. Peguei aí, Devolver, por favor. Tudo bem? O local passa por uma varredura. O que seria essa numeração, delegado Palombo? Isso aí é o número do chassi da moto, né? Que é o número de identificação. Agora a gente faz a pesquisa pra saber se ela é roubada ou se não tem nada de ilegal. Dá uma olhada nisso daqui, tudo moto de trabalhador, moto que sai da rua, sai com parcela, sai na rua com parcela. 60, 40 meses, carnesão, fica sem a moto, trabalhador fica sem a moto, porque é tudo moto de motoboy, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Baú de motoboy, trabalhador. Mas o cara desmonte também tá nem aí. Muita peça, né, policial? Muita peça, muita peça regular, sem selo. Quer dizer, tudo irregular, tudo clandestino, né? Peças manchadas de sangue. Isso aí, isso aí, isso aí. Você tem quantos anos, mano? Tô aqui em cima. Eu tenho 24 anos. Não tem passado final? Não tenho, não sei. Nada, né? Ele vai mostrar onde tá guardado, mas é uma arma de iSoft. Você comprou o ladrão? Não. Eu tomei ladrão por lá, casa, pra roubar a gente lá em Itanhaém. Aí a gente tô indo tá corporado pro ladrão, a gente conseguiu tomar o que era de iSoft. Vamos fazer o seguinte, vamos começar só pro delegado entender o que tá acontecendo. Fala pra ele, não, só fala pra ele, porque eu entendi já tudo. Só fala pra ele, o negócio da tua mãe, só pra entender a dificuldade por que você passou pra você chegar nesse ponto que você tá hoje. Passa pra ele, só pra ele entender. Tá, mano. Pode falar, pode falar. Foi o seguinte, minha mãe caiu em empresa e revogou o bela dela, entendeu? Depois que revogou esse bela dela, ela tava trabalhando tranquilamente, entendeu, senhor? No tráfico, né? Não, não tava mais no tráfico. Ah, mas revogou? É, o bela revogou o bela do tráfico. Do tráfico, vai. Isso, mas não tava mais no tráfico, né? Ela tava trabalhando no corpo de combustível. Entendi, entendi. Aí revogou e mandaram buscar ela, entendeu, senhor? Pegaram ela e depois de sair, passou uns meses, assim, começou a dar uma apertada, tudo. Meu irmão começou a dar trabalho pra mim, eu comecei a ter uns pensamentos errados, entendeu? E vocês conhecem isso. E aí, essa moto você pegou de quem? Essa moto eu comprei dos meninos, entendeu? Dos meninos? É. Quanto que eles pediram pra pagar? Paguei três mil na moto. Três mil? E quanto que você faz? Três mil e meio, pra poder girar um e meio. Não, mas, peraí, você pagou três pau, você gira um e meio, o quê? Você faz quatro e meio, então? Não, eu giro um e meio, entendeu, senhor? Eu pago três mil e faço girar um e meio, eu dou um picado. A verdade é o seguinte, você pega três motos pra ficar um e meio pra você. Não, não. Não, senhor, não. Não, não. Você vende pra quem essas peças aí? Senhor, vende um aleatório, um grupo aí, entendeu? Pede, a gente tem, a gente faz o preço e vende, entendeu, senhor? É tudo peça de moto roubada, policial? Não, mas eu não, senhor. Não, mas raspada, filho. Raspada hoje, é crime. Só uma coisa, você não faz nada errado. Você não vai roubar nada. Você só recepciona. A arma, é a software, é a arma de verdade. Leva lá, gente, pra pegar. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Cadê? Pode pegar aqui, ó. Cadê? Calma aí, coberta. 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 Vai de boa. Tá no outro, senhor. É da soft, né, mano? É a soft? É, pode ver. É a soft. Air soft, então? Air soft. Pode ver. É que eu abro ele aí. É a soft. Pode tirar o cabo aí, você vai ver, ó. Estranho aí, meu. Pode puxar. Puxa o cabo, senhor. Puxa o cabo. Puxa o cabo que tem a bobina aí dentro, aí, ó. Tá bom. Puxa o cabo. Não tá claro, não, senhor. Pode ver aí, ó. Aí, ó. Cabo solta. Ele tem trava, senhor. Só tem que soltar a trava aí, ó. É a soft. É a soft. Gana bem, né? Pra meter os canos, né? Não, não dobro não, senhor. Entendeu? Tomei do ladrão que me roubou no final do ano lá na praia. Entendeu? É uma arma parecida com a verdadeira, né, delegado? É a soft. Olha aí a ponta dela aí pra você ver, senhor. Tem uma bolinha aí, ó. Pode ver, ó. Aí, ó. A bolinha aí, ó. Vai aí a bolinha, ó. Engraçado é que tava no baú da sua moto, né? Isso daí que eu deixo guardado mesmo só pra deixar aí mesmo, entendeu? Que mais tomou. Só isso. Uma historinha que não dá pra acreditar muito, né, delegado Falun? É. O cara vai roubar a casa dele. Ele entra aí no Double Brawl, pega a arma e fica quieta. Ah, olha. Rapaz, é. 20 anos ouvindo lorota furada, ouvindo conversa furada, ouvindo esse tipo de nesse vídeo. Enquanto aqui um monte de peça e moto roubada de trabalhador que deve tá pagando o carneio ainda. Isso aí é um esculacho pra população. Será que ele tomou malandril? Um esculacho. Tá tomando malandril, né? Porque não é possível o negócio desse, né? Faz desculpa, né, Carl? Difícil. 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 Quantos anos os senhores ouviram isso na sua vida? 21 anos. 21 anos. É isso aí. É a arte de ouvir lorota e a gente vê a população aí sofrendo na mão desses caras, né? Essa arma aí pra ele roubar. Essa conversa de piada ali. Ah, não, eu peguei. O ladrão, para, né? Tá guardada no baú da moto dele. Vários lugares com muita peça de moto aqui. É um esculacho isso. É um tapa na cara da sociedade. Acabou, né? Mostra pra gente aí onde está a peça aí. Ele mesmo é deprimido. Acabou confessando. Tem várias peças, né? Infelizmente, a gente consegue identificar aquelas que tem as numerações, né? Então, isso aqui já é um motor. Esse tem uma numeração de motor. Raspada. O pessoal já tá fazendo. Não, esse aqui ainda tem um número. Tem um número. Então, aqui, provavelmente, os policiais já estão fazendo levantamento. E parece que é uma residência, mas não. É uma oficina do mal, né? Que vem pegar essas motos aqui e desmontar e depois vender no comércio paralelo. Várias peças espalhadas aqui, né? Sem procedência nenhuma. E eu raspado pra que a trampa. Peça roubada, né, policial? Roubada, roubada. Roubada. Infelizmente, a prática é essa, né? E aí, a gente vai tentar fazer esse levantamento, o coluio de outras pessoas envolvidas em despachantes, que podem também estar envolvidos em todo esse processo criminal, né? Uma pena. É, Palombo. Aqui foi um estouro muito bom, né? Porque é muita peça, né? Exatamente, né? Graças a uma denúncia que chegou nas redes sociais do Cabo Ângelo. Pedimos apoio pra Polícia Civil pra edificar. E aqui foi constatado esses objetos roubados aí. Roubados e furtados, né? Muitas de trabalhador, suor de trabalhador, né? Alguns com carnê pra pagar, né, policial? Exatamente. Eu vim com o dono da vítima, que tem a motinha aí pra trabalhar. Faz um carnê de 60 meses, 5 anos. É roubado na mão de um vagabundo como esse aí. E ainda a gente tem que ouvir que ele saiu na mão, o ladrão, e pegou a arma. Ficou uma conversa pra boi dormir, que tava tomando malandreira. Você mora com quem aqui? Sou eu, minha mulher e meu irmão, Silva. Sua mulher sabe que você vende peças roubadas e furtadas? E agora, ela sabendo que você vai pra cadeia? Como que fica a situação dela? Ficar brava comigo, né, senhor? Ela não sabia que você fazia essa venda ilícita aqui? Não, não. E essas motos chegam pra você de que forma aqui? É você que encomenda ou o pessoal que traz aí pra você e oferece? Eu compro, eles oferecem. Como que eles oferecem? Oferecem, passam aí, falam, entendeu? E fala como? Uhum. Ó, tem uma moto roubada aqui, te interessa. Aí você avalia a moto e vê quanto paga, é isso? Não, não avalia não. É... Paga e pronto, tá vendo? Quanto que você paga no motor de uma moto aqui roubada? Não, não compra uma peça não, senhor. Você compra ela inteira? Você compra a moto inteira e desmancha? É, isso aí. Já era e vende a peça e faz virar, entendeu, senhor? Quanto tempo demora pra desmanchar a moto? Não sei, não, senhor. Não sei, não, não sei. Não sei. Não sei. Que me curta. Não sei. Não sei.